O mundo não se conta. Cada vez que um segundo atravessa o mundo, sempre a correr, sempre apressado, nós de coisas acontecem, aqui, ali, em todo o lado. Enquanto passas uma página deste livro, o mundo não para. Nascem quatro bebês. Ai, não aguento mais, Sr. Doutor! Pá, faça força, vamos lá, está quase. Parabéns, é mãe de uma linda menina. É tão linda, acho que vou chorar. Já dá a vontade, vou-lhe assistir outra parte e já volto. Uma bola, vou em direção de uma janela. Estás tramado. Gosto, eu não tenho sorte nenhum. Menino João, venha já comigo, vejo falar com a diretora. Foi sem querer este bolo e bateu no Zé. Muito bem, Zé, vem connosco. Um homem corre 10 metros e estabelece um novo recorde mundial. Avô, avô! O que foi? É incrível, o bolo correu em média 10 metros no segundo. Só 10 metros? Quando era novo, era mais rápido que uma chita. Estás sempre a brincar, avô. Um rapaz equilibra-se pela primeira vez numa bicicleta. Olha, mãe, estou conseguindo! Estás bem, filho? Sim! Ainda bem que tu tinhas capacete. Continua a tentar. Eu sei que tu vais conseguir. Ok, mãe. Cá vou eu! São vendidas 3 unidades da boneca mais famosa do mundo. Pai, compre-me aquela boneca. Ai, filha, já tens tantas? Mas eu só tenho 99. É mais que suficiente. É mais que suficiente. Papá, por favor! Está bem, mas é a última que te compre até o Natal. Um homem despede-se do seu bigode numa barbearia de esquina. Bom dia, Tó! Bom dia, Rui! Então é para aparar o bigode? Não, é mesmo para cortar. Cortar um bigode de 18 anos? Sim, vou jantar com a minha esposa e quero ir com um novo visual. Uma hora de vídeos é carregada na internet. Filho, vamos jantar! Vou só ver este vídeo. Tens 3 segundos para vir para a mesa. Senão, fica sempre que temos sendo tabla durante um mês. Ok, estou a ir. Tens 3 segundos para vir para a mesa. Tens 3 segundos para vir para a mesa.